Música Meu mar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sou o erro, vida! Repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino, bora mulher! Música Sabe por que sua ida sempre tem hora marcada Meu mar é uma droga e tu é viciada Música Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Música Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Joga, 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 joga! Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Fiquei sabendo que sua boca tá beijando outra E sua cama tá sendo ocupada por outra pessoa Não adianta negar Já sei o que vai dar O que os olhos vão ver A saudade inocente Não pode piorar O estrago recente Se gostar com outro eu fico doente Mas antes de você gostar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Me bloqueia Mas antes de você gostar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Eu não tô preparado pra esse desespero Mulher Tiago Aquino Arrependa da Tchiguel Tá preparado? Tô Eu não Uh Vamos lá pra cima Se apaixona Fiquei sabendo que sua boca tá beijando outro Que a sua cama tá sendo ocupada por outra pessoa Não adianta negar Já sei o que vai dar O que os olhos não vê A saudade não sente Não pode piorar O estrago recente Se gostar com outra eu fico doente Mas antes de você gostar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Me bloqueia Mas antes de você postar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Eu não tô preparado Eu não tô preparado Mas antes de você postar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Me bloqueia Mas antes de você postar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Eu não tô preparado Pra esse desespero Tá preparado ou não? Desespero não Mas pro estouro Mas já bloqueou? Já bloqueei Desbloqueou Desbloqueei Bloqueia, desbloqueia Desbloqueia, desbloqueia Bracinho Tudo certo Tatião Me desbloqueia primeiro Desbloqueia Desbloqueia, vi Desbloqueia Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar Aproveita e traz As minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta Tem certeza Que é terminar Aí eu te abraço Pra te consolar E tu abraça E costa a boca Morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer lema Meu boleto com ela Só pra eu ir Na casa dela Buscar E ela foi embora Com meu boleto E pra julgar Levou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence Pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Eu não te esquecer E tu abraça E tu abraça E tu abraça e costa a boca Morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer lema Ela quer levar Meu boleto com ela Só pra eu ir Na casa dela Buscar E ela foi embora Com meu boleto E pra julgar Levou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence Seu pra vir aqui me ver Com meu boleto E pra julgar Levou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence Seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Não te esquecer Você só está comigo Por conveniência Sou um paliativo Pra sua carência O corpo que você Só usa e dispensa Já derrubo em meia caixa Nessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto E vai ouvir verdade Tem mais o nome dele Na sua boca Do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele Do que eu Nesse seu Orta Tem mais o nome dele Na sua boca Do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele Do que eu Nesse seu Orta Daniel de A Chego aqui no guio É beta Participar desse mais um trabalho Obrigado meu irmão Canta aí Já derrubo em meia caixa Dessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto E vai ouvir verdade Tem mais o nome dele Na sua boca Do que bato Tem cheiro de saudade Desse seu Luiz Vitor Tem mais ele Do que eu Nesse seu Orta Tem mais o nome dele Na sua boca Do que bato Tem cheiro de saudade Desse seu Luiz Vitor Tem mais ele Do que eu Desse seu Orta Tem mais o nome dele Na sua boca Do que bato Tem cheiro de saudade Desse seu Luiz Vitor Tem mais ele Do que eu Desse seu Ortobor Nesse seu Ortobor Nesse seu Ortobor Tá demais Desse seu Luiz 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 Se inscreva no canal 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 Obrigado Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o meu amor 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 E o meu amor